Esse vídeo aqui é específico para as mulheres, tá? Eu não prego só pra crente aqui Eu prego graças a Deus pra todo tipo de gente Eu tenho um público muito grande Todas as minhas redes sociais E a mulherada que me segue aqui, me acompanha Não é só crente Muito pelo contrário, graças a Deus Eu tenho todo tipo de mulher aqui Se é que vocês me entendem Graças a Deus por isso E eu vim aqui te dizer que você não nasceu Pra ser apenas um esquema de ninguém Você tá presa a alguém Por causa de um beijo bom Por causa de uma cama boa Por causa de uma boa química Isso tudo é muito top Mas amor próprio é primordial Se ame, se valorize E se pique Você não tem se valorizado E essa pessoa tá fazendo você de Um simples esquema Está só te usando Acho bom você rever os seus conceitos Mulher Você não nasceu pra isso não Você é gata Você é top Você é independente Plantada É dona do seu próprio nariz Faz seus corres Tá na hora de você pegar a visão De querer só pra esquema Não tem química certa Não tem beijo certo Vaza e cai fora Quer que eu tenha Obrigado.